O que está tratando de acusação falsa da senhora Marisol López-Trump pode vir na luz do dia, trecendo, naturalmente, mas não há documento na lãs-recherche para mostrar também o que é feito com cada um de pontos aqui. E pode ser com uma boa tranquilidade na comunidade. Com cada um de pontos aqui. Está assim fácil para mostrar com a senhora aqui a atua de mala fé. Minhas coisas que estão lá atrás de tempo com os três damas, não está para malo. E o que está saindo com meu abogado e o que está na minha mesa, nem um outro político, mas não está para malo. A senhora aqui tem uma senhora que passa de três partidos políticos, caminhando com... Ele vai sacar de nós. E não abandonar nenhum partido político para um ideal. Ele vai sacar de nós, ele vai sacar de AFP, ele vai sacar de partido. Então não resta nada mais para ir para uma campanha com a hora que a comunidade está bem na claridade, com toda a base, com mentira, supostamente, a gente tem que jogar contra a corrupção, etc., etc. Mas tem uma nota aqui com as pessoas. Aparentemente, ele vai beber café no Ministério Público. Aparentemente, ele vai beber café e ele vai escutar uma declaração. Eu sempre quero que ele vá para o Ministério Público para uma interrogação. Ou vá para um testigo, ou vá para um sospechoso. Não é caso aqui, ele vai reparar. Ele não sabe nada. Ele não sabe se está sospechoso. Ele não sabe se está testigo. Mas ele vai ser o seu caso. O que ele tem no momento em que está acontecendo com o seu próprio diretor. Ele vai ter que conhecer a sua pessoa. Ele vai ter que fazer isso. Mas para mim, ele é um grande dano que ele vai ocasionar na minha pessoa. E, em certo momento, ele vai ter uma declaração muito forte contra o Ministério Público. Ele vai permitir que ele vai usar politicamente. Mas, na final do dia, ele vai ter que conhecer o sistema judicial sempre uma visita. Sempre uma visita como político, sempre uma visita como cidadão. Apesar de que ele vai passar por um processo muito duro, um processo que vai passar por dois dias de detenimento, em um período de mais ou menos 24 dias, não está nada fácil. Mas, depois, ele vai ter que mandar mensagem para a comunidade sobre que ele vai conhecer o sistema judicial. Então, eu pensei que ele vai ter um processo aqui para corrigir o mal uso que ele vai ter de parte de um político, de uma pessoa que tem uma trajetória. Então, ainda não podemos ver a parte política. Como é que vai ter uma banda um rato, nós também vai ter que ser depois. Mas, nesse momento, o que é importante é que nós estamos entregando é que eu estou aqui contra o Sr. Marisol Lopes-Trump, para mentir que ele vai ter que ser diante de maneira uma visita. Documentar cada um para mostrar o que ele vai ter feito. Quando ele não tem nada de spoke de antena, não pode existir spoke antena de nenhuma comunidade, seguramente, na Aruba, para que as pessoas tenham um processo, não tem o governo com a Amazônia, e seguramente, o Ministério não tem sempre com a Amazônia, e seguramente, tem o último, todas as coisas tenham conforme a lei, tem o caminho da via DRH, documentos que vão entregar, finanças que vão envolvidas, finanças que vão pagar salários, mas, nesse momento, ele vai ter uma decisão, para que ele vai ter uma... DRH, ele vai ter uma decisão, para que ele possa pagar a renda. Otmar, não pode apenas inventar dois espíritos, então eu não posso falar com essa cobra, então eu não vou entrar. Então, eu espero que dê o look, tem o suficiente prova e processo e conhecimento, e vai mais leu ainda, não vou falar em detalhes agora, que não é o conselho do meu abogado, mas, eu espero que mais detalhes, e não está dando a lança de xeas, para mostrar o que ele vai ter feito, uma acusação falso com a hora de entregar, e com tal de consequência, roupa grande para mim em persona.